Olha, a gente já vai ao vivo aqui com a minha querida Daya Oliveira, coloca a Daya aqui pra mim, nossa querida patrulheira que roda a cidade sempre atrás da notícia, porque foi divulgado justamente um balanço da fiscalização feita aí nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, né? E a PRF também divulgou um balanço, né? Do que foi feito durante esse período, né, Daya? Minha querida, bom dia pra você, tamo junto, primeiro dia útil do ano, mais um ano que se inicia. Vamos lá, firme e forte juntos, trazendo informação pro nosso povo. Olá, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a nossa audiência, primeira segunda-feira do ano, né? O primeiro nosso, assim, de muito trabalho, né? Temos muito trabalho pela frente e vamos juntos, né? Vamos como equipe, é isso aí, estamos prontos, cada dia mais prontos para trazer o melhor da notícia aqui de Três Lagos para os nossos telespectadores. Rude, de acordo com a PRF, dos dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, 17 acidentes foram registrados nas 10 BRs federais durante os quatro dias de operação. O bom é que não houve nem uma morte desses acidentes, cinco foram considerados graves. Além destes dados também, a polícia trouxe o número de infrações cometidas, 1.539 no total durante esses quatro dias que policiais estiveram nas BRs para fazer a fiscalização e coibir a violência no trânsito, né? Das rodovias. Dessas infrações, 268 são referente à ultrapassagem devida, um número alto. Aliás, sempre a PRF registra um número muito absurdo de pessoas que fazem ultrapassagem errada, podendo causar aí acidentes graves que podem levar à morte, né? A PRF flagrou 39 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa. Cinco desses motoristas flagrados foram presos. Tivemos também 54 crianças que foram flagradas, né, sendo transportadas aí pelos condutores sem a cadeirinha, que é o dispositivo adequado de segurança, que é obrigatório e a gente sabe, né, que em qualquer momento uma freada mais brusca, isso pode fazer com que a criança seja arremessada à distância, né, e possa também perder a vida. Tivemos aí, Rude, 156 condutores ou passageiros também que não fizeram uso correto do cinto de segurança durante esses quatro dias. A PRF não divulgou ainda o número de apreensões de drogas, mas sempre o número é muito alto, né, quando eles fazem essas fiscalizações nas rodovias. Inclusive, lá na semana passada eu disse que no início da operação a polícia já tinha apreendido quase 10 quilos de maconha lá na unidade operacional de Água Clara. Então a gente fica aguardando os dados aí. Se houve quantas drogas ilícitas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, eu volto com você aí no estúdio.